No baile da Vila Aliança, é muito, é muito crime Baile da Vila, muito crime, baile da Vila, muito crime Ela só quer os teu curado, os roupa sem nada mídia Ela quer os teu curado, os roupa sem nada mídia Caia dois pretos, tem dele, é só toro com coça, moleque do Olha só como ela fica, olha só como ela fica Tropa do Flamengo, Mac Bala Fim Bota o fuzinho pro alto, deixa a pistola no cu Bota o fuzinho pro alto, deixa a pistola no cu Avisa a diretoria, avisa a diretoria Trita, 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 já chegou Vila Aliança, a famosa ponto trita, 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 já chegou Baile da Vila, a famosa ponto trita No baile da Romênia, sequência de balançada Da Vila Aliança, sequência de balançada Troca 250, sequência de balançada Com meu mano guerreiro, sequência de balançada Com meu mano ribeiro, sequência de balançada Com o mano rouba a cena, sequência de balançada Com o mano da Liban, sequência de balançada Com meu mano da Rússia, sequência de balançada Quem tem saudade do bate-gol, levanta a mão do alto, aí eu vou lá Quem tem saudade do bate-gol, agora vai levantar a mão do alto, pra fazer a facção Tivemos com uma dificuldade, a gente perdeu nosso amigo, nosso ano, nosso pai, porra, bate-gol Quem tem saudade do bate-gol, vem com essas duas mãos, fica com a boca, o alto e volta, vem lá, eu vou E lembra da comunidade de vocês, porra E hoje agradecemos a ele, por tudo que nós tem conquistado Bate, bote, 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 b A meta é o Rio de Janeiro, viva e deixa viver Vem de colete que o meu mano dois pelo D&D tá largando o Luar Diz que vai vir na veia pra poder pegar o Simão Caô cagão, caô cagão, para de palhaçada Vai entrar na bala na primeira barricada Caô cagão, caô cagão, para de palhaçada Vai entrar na bala na primeira barricada Vai entrar na bala na primeira barricada Tentou contra o Ribeiro, rouba a cena, mete bala Tentou contra o Guerreiro, o bonde de mete bala A tropa do Flamengo na veia que mete bala A tropa do Flamengo na veia que mete bala Ela faz bonziamento, bota unha de vidro E mil artimanhas pra roubar o seu marido Ela pra cá na veia, na intenção dos criminosos Vê o volume da Glock e já acha isso gostoso Puta de fora, trabalho novo Ela vem pra veia, pra dar pro macho dos outros Puta de fora, trabalho novo Quer a tropa do Flamengo só porque são criminosos Ela quer o Guerreiro, ela quer o Ribeiro Quer o rouba a cena só porque são criminosos Puta de fora, trabalho novo Quer o WT, quer DJ de criminoso E aí DJ WT, deixa ela jogar Joga essa xeré com os faixas pretas, vai passar Joga essa xeré com o Guerreiro, vai passar Joga essa xeré com o Ribeiro, vai passar Joga essa xeré com a roupa cena, vai passar No tatame da putaria, novinha, vamos lá pra tu No tatame da putaria, novinha, vamos lá pra tu Se eu perder macho, conta a buceta, mas eu ganhado sentar no peru Olavinha, abre as perna, o peixe machuca a xeréca Olavinha, abre as perna, Ribeiro machuca a xeréca Olavinha, abre as perna, total machuca a xeréca Olavinha, abre as perna, o neto machuca a xeréca Com o mano que nem a pirocada na xeréca Ela vem lá da favela, mas que piranha delícia Olavinha, cola no morrão, doidinha querendo pica Se ver a trova do Flamengo, a novinha quer transar Tu vai jogar, tu vai jogar, pro speedbo da veia Tu vai jogar, tu vai jogar, pro speedbo da veia Não pode ver o palestino, passando de a ca Não pode ver o mão de ouro, passando de a ca A tropa do Flamengo, mete bala, fi A tropa do Flamengo, mete bala, fi É piranha pra caralho, WT, não resiste É piranha pra caralho, WT, não resiste Vem mara, fuzil, vou te levar pra minha suíte Vem mara, fuzil, vou te levar pra minha suíte